Olá, corretor Valdir Cibriano, cantindapraia.com.br Mostrando para vocês como é que está a Praia da Riviera hoje, dia 30 de abril de 2020, uma hora da tarde. Lembrando que às 17 horas de hoje, 17h30, a praia é interditada e só retorna a autorização para o acesso à faixa de areia na segunda-feira pela manhã. Até novo decreto ser assinado, o acesso à praia vai ser apenas de segunda a quinta às 17h30. Aqui é o Jundu do módulo 6. Tem um número relativamente pequeno de pessoas caminhando na praia. Aqui nós estamos mostrando o sentido vertioga. Não vou puxar muito o zoom para não identificar as pessoas, se bem que não tem ninguém fazendo nada errado. Mas, um sol maravilhoso hoje. Pessoas surfando lá dentro, outros caminhando, pessoas pedalando. Até o final. Estão ali já correndo para pegar sua onda. E lá dentro tem poucas pessoas surfando. Não dá para puxar aqui, porque a câmera acaba desfocando com as ondas. Mas tem gente lá dentro surfando. E aí pessoal, quem quiser aproveitar a praia, quem estiver por aqui, só lembrando que é até às 17h30. Logo em seguida, a praia volta a ficar interditada novamente.